E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E bem rapaziada, dessa vez eu trago um vídeo um tanto quanto triste para os fãs de One Piece. E bem, todos já sabem que o arco de One Piece acabou de chegar, né? O mais novo arco de One Piece. Esse foi o arco mais esperado de One Piece como um todo. Sério, esse arco foi tão aguardado que muitos fãs no Twitter estavam literalmente contando os dias para que esse arco chegasse. E o motivo para isso é muito simples, esse arco é sensacional. Esse arco é simplesmente o arco mais popular de One Piece como um todo. Sim, mais popular até mesmo do que o arco de One. O arco de Marineford é o arco mais amado no mundo todo. Se você for ver uma pesquisa assim geral em vários sites, o arco de Marineford vai ser colocado como o melhor arco de One Piece. Então era óbvio que esse último lançamento de One Piece dublado era literalmente o mais esperado, o mais aguardado. Só que infelizmente, pelo visto, ele acabou flopando. Sim, o arco mais esperado de One Piece dublado foi lançado, mas ele acabou flopando. Para vocês terem uma noção, o arco de Amazon Lily, que muita gente não conhece, foi melhor do que o lançamento do arco de Marineford. Só para você ter uma noção do quão ruim foi esse novo lançamento. Mas calma que aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo o que está acontecendo. E tudo o que pode ter acontecido para o lançamento de Marineford dublado ter sido tão ruim. E antes desse vídeo começar, eu quero te convidar a entrar no grupo do WhatsApp do canal. Sim, nós temos um grupo do WhatsApp. E para você entrar nele é muito simples. Basta você se tornar membro. E assim você vai ter acesso não apenas a esse benefício, mas também a muitos outros. Se você é novo por aqui, também não esquece de se inscrever. Porque toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já se torna membro e ativa o sininho das notificações. E agora vamos para o vídeo. E bem rapaziada, como eu falei né, esse vídeo aqui é um pouco triste. Porque eu realmente não esperava ter que fazer um vídeo desse. Na verdade eu esperava justamente o contrário. Eu pensava assim né, na minha cabeça que eu iria fazer um vídeo sobre o popular lançamento de Marineford dublado com ele bombom. Meu Deus, uou. Mas não, é justamente o contrário. O lançamento de Marineford dublado foi um completo, eu acho que posso até dizer como decepção. Até mesmo as views aqui do canal sobre esse lançamento foram bem menores do que os outros lançamentos. Cara, o vídeo que eu fiz sobre Amazon Live se saiu muito melhor do que o vídeo que eu fiz sobre o lançamento de Marineford. E não foi apenas no meu canal, na verdade foi em todos os canais no YouTube que fizeram o anúncio desse lançamento na Netflix. E cara, o mais triste de tudo isso é que a própria Netflix tá mostrando que o lançamento de Marineford não se saiu muito bem. Se você for abrir agora o top 10 dos mais assistidos da Netflix, cara, pela primeira vez desde todos os lançamentos de One Piece, o anime do Pirata que estica não tá no top 10, mesmo lançando o seu arco mais popular que é o arco de Marineford. E o mais surpreendente de tudo isso, até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, é que Spy Family foi lançado há mais de uma semana atrás, na verdade acho que já fazem duas semanas, e até agora ele tá no top 10. Mas o One Piece que foi lançado há três dias com o seu arco mais popular não entrou nessa lista. E muitas são as coisas que podem justificar tudo isso, na verdade, pra ter, sei lá, erro de marketing na Netflix, enfim. Mas cara, eu acho que de fato isso é algo até que normal. E o que explica isso é muito simples, é a mesma coisa que aconteceu com o anime legendado. Tanto o One Piece dublado quanto o One Piece legendado normalzão, com o tempo, foi perdendo a sua força em questão de número de fãs. E o motivo disso é muito óbvio. O One Piece tem simplesmente mais de 1100 episódios. E o One Piece aqui, Mariana Ford, já passou do episódio 500. Então é óbvio que muitos fãs nesse caminho aí, né, de 500 episódios até o arco de Mariana Ford, já desistiram de continuar assistindo o anime, porque é muito longo mesmo. Então por mais que eu realmente não esperava por isso, na verdade, se eu parasse assim pra pensar, já era óbvio que o One Piece ia perder um pouco do hype na Netflix. É realmente muito difícil manter todos os fãs passando mais de 500 episódios, passando mais de mil, como é o One Piece. E é como eu já falei em vários vídeos, por mais que a história de One Piece seja muito boa, na verdade, eu acho que em questão de história, One Piece é a história mais bem feita dentre todos os animes. Então vamos lá, One Piece, na minha opinião, e na verdade a opinião da maioria dos fãs, One Piece é o anime com a história mais bem construída de todas. Mas mesmo assim, não tem como manter a maioria do público com tantos episódios. Então o lançamento de Mariana Ford dublado na Netflix ter flopado, é muito óbvio, não dá pra manter. A maioria dos fãs, por tantos episódios, infelizmente, as pessoas cansam. E a maioria não consegue assistir um anime com tantos episódios assim. Então por mais que seja triste, essa é a realidade, daqui pra frente, One Piece só vai decair. E outros animes vão tomar o seu lugar no top 1 da Netflix, como o próprio Jujutsu Kaisen, que tá aí pra lançar. Ou até mesmo Spy Family, que tá até agora no top 10, depois de duas semanas de lançamento. Mas agora eu quero saber de você, qual anime você acha que agora vai tomar o lugar de One Piece, e vai ser o top 1 da Netflix, vai ser Jujutsu Kaisen e Spy Family? Comenta tudo aqui embaixo, quando eu quero ler e responder o seu comentário. E é claro, eu não poderia terminar esse vídeo sem te convidar a entrar no grupo do WhatsApp do canal. Sim, já falei e vou repetir. Nós temos um grupo do WhatsApp. Se você quer ter acesso a esse grupo, se torne membro, é assim você vai ter acesso a vários benefícios. Se você for tornar membro hoje, eu tô te esperando lá no grupo. E no mais é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fuié!